Como retirar o coletor com apenas um dedo? Muitas vezes, e isso às vezes acontece comigo também, a gente não consegue, simplesmente não cabe dois dedos lá dentro, junto com o coletor, para poder pinçar o fundo do coletor. Principalmente para quem tem o colo mais alto. Como eu tenho o colo mais baixinho e o coletor fica em uma posição mais baixa, eu raramente preciso colocar dois dedos lá dentro para poder puxar. Então, para mim, isso não é um problema muito grande. Mas tem pessoas que tentam tirar o coletor, mas simplesmente não cabe, não conseguem colocar dois dedos. Nesse caso, para tirar com um dedo só, é só você colocar um dedo. Geralmente, é mais fácil fazer isso pela frente, pela parte virada para a bexiga. E aí você empurra, e aí o vácuo vai soltar, e você, com esse dedo mesmo, puxa o coletor para fora, até que o seu outro dedo alcance o fundinho do coletor. E aí, você descarta o sangue, e torna a colocar o coletor novamente. Esse é um jeito muito fácil de tirar, principalmente quando o canal está lubrificado, o coletor desliza muito bem, e você não precisa fazer esse movimento para poder puxar. Você, com um dedo só, já tira e puxa, e o outro dedo só encontra o coletor aqui embaixo. Então, está aí uma dica para quem não consegue ou tem dificuldade de colocar dois dedos ou mais lá dentro para tentar puxar o coletor.